Produto para a calvície? Vou tentar para a moça se ter. Moça! Olha a minha cara aqui. Moça, tem produto para a calvície? Para a calvície? Olha, aqui. A gente tem que estimular o crescimento. Não que ele seja específico para a calvície, entendeu? Tem o estônico. O estônico de crescimento. Tem o estônico de crescimento. Tem o estônico de crescimento. Todas elas são para estimular o crescimento saudável do fio. Serve para homem? Serve para homem. A loção. Obrigada, viu? De nada. O que mais você precisa? Eu queria mostrar para eles que a maioria do pessoal que me assiste é meio caldo. Eles queriam saber o produto. Então tá bom. Para aquecer o seu cabelo. Viu? Tira a print aí. Tira a print. Tira a print. Obrigado.